Música Olha, orações para ajudar na vida espiritual. Primeiro é importante entender o que é rezar. Rezar é viver diante de Deus. Então veja, primeiro rezar não é um ato. Entenda isso. Rezar não é um ato. É uma atitude. Reza quem vive diante de Deus. A mais bonita definição de oração, para mim, está na Sagrada Escritura. No primeiro livro de Samuel. A mãe de Samuel, Ana. Lembra? Ela estava tão angustiada pedindo ao filho que mexia os lábios, rezava baixinho, mas sem dizer nenhuma palavra. E Eli disse, ô mulher, já estás bêbada tão cedo? Já está cheia de vinho doce? E Ana diz uma coisa linda. Senhor, não tomes a tua serva por uma mulher vulgar. Eu derramo o meu coração diante do Senhor. Rezar é isso. É derramar o coração diante do Senhor. É cumprir aquilo que Deus diz a Abraão. Caminha na minha presença e ser perfeito. Então, veja, a oração é o exercício constante da lembrança de Deus. Eu viver diante de Deus. O que eu penso, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, as minhas conversas. É sempre como se a presença de Deus fosse uma música de fundo. Quando você está num restaurante conversando com os amigos e aquela música de fundo. Assim é a presença de Deus. Dá o tom da coisa. Agora, para ter essa presença de Deus, é preciso que você tenha momentos com Deus. Então, primeiro, realmente, ter um momento no seu dia para você fazer sua léxia divina. Pegar a palavra de Deus. Isso é muito importante. E quem sabe ali pegar uma frase que você rumine, mastigue o dia todo. Uma outra coisa boa é para ajudar na lembrança de Deus. E o apóstolo diz, lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Então, o dia todo lembrado de nosso Senhor. Uma coisa boa é a oração de Jesus. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Pode repetir, mexendo, passando as contas do texto. E quando chegar na conta do Pai Nosso, pode dizer, Deus Santo, Deus Sorte, Deus Imortal, tem piedade de mim e do mundo inteiro. E os outros, você vai dizendo, na nossa conta de Ave Maria, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Então, isso ajuda. Você está no ônibus, está no carro dirigindo, você está caminhando. Você vai repetindo isso, baixinho, com a mente, com o coração. Ajuda a estar diante de Deus. E o resto é rezar mesmo. A oração que você faz, o texto, a léxia divina, participar bem da liturgia. Você vai criando, você vai treinando. Olha como é interessante, treinando a santa presença de Deus. Treinando a santa memória de Jesus. É importante que você tenha uma imagem de Jesus, se você goste. Pode ser um ícone, uma imagem do crucificado. Que você, quando se lembrar de Jesus, se lembre daquela imagem. E assim vai guardando, vai cumprindo o que o apóstolo disse. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. E aos pouquinhos, o Espírito de Cristo vai provocando em você aquela outra exortação. Tende em vós os mesmos sentimentos do Cristo, Jesus. É isso. Está certo? Agora, não existem duas pessoas iguais. A cada um o Espírito de Deus guia por um caminho. Se deixe guiar, querendo viver na presença de Deus. Se deixe guiar derramando o coração diante de Deus, como a mãe de Samuel, Ana. E você vai ver que nosso Senhor vai fazer você crescer na vida de oração. Santo Agostinho diz, tua oração é teu desejo. Se tu desejas Deus o dia todo, tu rezas o dia todo. Se tu te lembras dele o dia todo, se tu caminhas na presença dele, tu rezas o dia todo.